Como parece piada a história desse moço. E é uma história impressionante. Nós mostramos aqui na sexta-feira um violento assalto. Se tiver, até põe aí um violento assalto à agência bancária onde dois bandidos foram mortos. Uma pessoa que era cliente acabou morta também. O cliente é aquele moço ali. Esse é o assalto, correto? Corta aqui pra mim, porque na hora que eu mostrei. O cliente é esse moço aqui. Olha a história de Seu João. Seu João, ele entrou, ele está desempregado. Ele foi ao banco naquele dia receber a segunda parcela do seguro-desemprego. O carro dele tinha sido roubado, mas mesmo assim, ele tem que pagar a prestação do financiamento. Se o carro é roubado, quem tinha que pagar a prestação do financiamento era o governo, né? Que ganha pra não deixar a gente roubar o nosso carro. Então, mas ele ia lá direitinho pagar, tadinho. Ele está na fila do banco quando o banco ali foi invadido. Os assaltantes, o que que fizeram? Pegaram ele como escudo humano, amarraram ele num dos capôs de um dos carros pra fugir, justo começa o tiroteio. Ele no capô, como escudo humano. Começa o tiroteio entre polícia e bandido. E foi ele quem pagou com a vida. Quer dizer, número um, desempregado porque o governo gastou mais do que podia, deve 100 bilhões e já tem, nós já temos, mais de um milhão de pessoas desempregadas pelos desatinos do governo. Então, está desempregado. Segundo, o carro dele é roubado. Por quê? Porque o Estado que tem que garantir a nossa segurança é... Bom, pra dizer que aqui em São Paulo, o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Alexandre de Moraes, segundo a Folha, criou um jeito de fazer uma estatística sobre assassinato no Estado, porque cai, caindo. Se o PM mata, o negócio foi em legítima defesa, quem morreu não conta como assassinato. Vai vendo o Sinetru, que ele que está pleiteando, saia prefeito. Mais um resumo, é o Estado tem que dar garantia para não roubar o carro. Rouba um carro de São João. Ele, desempregado, tem que pagar o financiamento. Aí os bandidos invadem o banco. Na troca de tiro entre polícia e bandido, ele é quem morre. Quer dizer, morreu três vezes. Só nesse instante. Põe no cidade. Um dia depois do assalto, e a família ainda não havia conseguido velar o corpo de João Luiz Albino. Como se não bastasse o drama de ter perdido o pai assassinado, os filhos da vítima tiveram de passar horas e horas no Instituto Médico Legal em Jundiaí, interior de São Paulo. Uma espera cansativa e dolorosa. Elisângela conta como ficou sabendo que o pai dela perdeu a vida, brutalmente. Eu liguei no celular dele, e liguei várias vezes, não atendeu. Uma hora a moça do hospital atendeu, e pediu para alguém da família ir lá que ele estava muito grave. Aí eu esperei um pouco, e retornei de novo. Aí meu cunhado já tinha ido lá, ele que atendeu, né? E falou que ele não tinha resistido. João Luiz Albino tinha 49 anos. Faria 50 no mês que vem. O auxiliar de produção tinha três filhos e dois netos. Elisângela e Edenilson contam que o pai era um exemplo de pessoa, tipo de homem que dividia a vida entre a família e o trabalho. Nada mais. No final de semana, a gente tinha separado umas varas de reserva para pescar já. Estava atrás de risca para pescar, estava tudo programado já, só que a gente sem premeditação, sem nada, imprevisto muito grande, tragédia grande, ele acabou partindo sem se despedir, sem dar um abraço, sem nada. Nesta imagem, duas pessoas aparecem amarradas sobre dois carros. Segundo a polícia, João Luiz Albino é quem está sobre o veículo branco, que passa logo atrás. João Luiz foi um dos reféns do assalto a essa agência bancária em Itupéva, a 60 quilômetros de São Paulo. Os criminosos chegaram em dois carros, cerca de dez homens, e assim que desceram dos veículos, renderam quem estava próximo. Eles estavam fortemente armados e estouraram a porta do banco. Esta vítima foi segurada pelos cabelos. O alvo deles era o cofre, que tinha sido abastecido há pouco tempo. Por isso, eles carregavam dinamite. Mas antes que explodissem o caixa forte, tiraram clientes e funcionários de dentro do local. Do lado de fora, começaram cenas de terror. Já chegou com a bomba também, já apunhou a bomba, arrastou a gente tudo aqui para fora, mandou deitar no chão, colocou a bomba e falou, vai explodir isso aqui, mas se chegar uma viatura, nós vamos matar todos vocês aqui. Assim que a polícia chegou, os reféns foram usados como escudos humanos. O barulho era assustador. Nós só ouvimos a correria, os tiros, o barulho e o medo que eu não desejo para ninguém. Na hora, um pavor, todo mundo correndo, eu pelejando para baixar a porta do bar, não conseguia, um tiroteio para um lado, para o outro. A crueldade dos assaltantes não tinha fim. Renato conta que por pouco não foi amarrado em um dos carros dos bandidos. Jogaram eu no chão, eu caí, bati o braço, aí falaram, deita no chão, aí depois cataram eu, que arrastaram como refém, para apanhar no carro, aí largou eu e pegou outro rapaz. O homem escolhido no lugar de Renato foi João Albino. Seu João Albino só veio aqui nesta agência bancária porque era dia de pagar algumas contas, entre elas, a prestação do carro dele, que inclusive havia sido furtado. Como estava sem trabalho, precisava sacar o seguro desemprego. Foi nessa hora que ele foi surpreendido pelos assaltantes. A família ainda não sabe de onde partiu o disparo que matou o João. Nem em que momento ele foi atingido. Se foi na frente da agência ou durante a perseguição. Eu não me conformo até agora. Não tem como. É uma ferida muito grande. Na fuga, os criminosos invadiram uma casa. Na troca de tiros, dois deles morreram. Outros dois ficaram feridos e estão internados. Um policial militar levou um tiro na perna e passa bem. Segundo a investigação, os assaltantes levaram 32 mil reais em dinheiro e um malote com uma quantia ainda não divulgada. Pelo menos seis suspeitos ainda estão foragidos. Esse assalto é a história mais triste para a família de João Luiz Albino, um trabalhador que saiu de casa apenas para pagar suas despesas e se deparou com a violência. Ele era meu herói de verdade, me ensinou a viver, trabalhar. Não fui um bom pai para ele, um bom filho para ele, mas ele foi um grande pai para mim e não tem muito o que falar, mas só saudade mesmo e segurar em Deus e esperar ele fazer justiça. Só ele, só. Sinto muito. Esse é o Brasil. Desempregado tendo que pagar o carro que roubaram, quem tinha que ser responsável é o Estado, ainda fica refém no meio de um tiroteio entre polícia e bandido. E o policial está vendo que tem dois reféns amarrados no capô. Mesmo assim, tem troca de tiro. O policial tinha que esconder, deixar os caras tocarem tiro, ficarem quietinhos para não aumentar o problema. e saber agora que tiro matou o seu João, se da polícia ou se dos bandidos.